Quer jantar? Quer jantar? Tem frangão com farofa, eu vou comprar pera mamão, caqui, vai, caramba, assim como esse queijinho, fatia o presunto, e tobei o salaminho porque, ai fiz papinha de arroz, fiz papinha, ai fiz papinha de arroz, só uma papinha, uf, 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 as alcachofras, uf, 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 uf. Uf, 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 u Desejo a todas as inimigas Pansa longa